Eu tô super feliz de ver você aqui, e não tem nenhum problema se você quiser me chamar de tio Lucas. Hoje eu vou fazer a maior slime crunch barra foam do canal. Vocês votaram no vídeo onde eu fiz a maior slime que brilha no escuro aqui do canal, eu pedi pra vocês votarem entre duas opções de slime gigante. Vocês votaram, pediram muito pra eu fazer a maior slime crunch barra foam. Então eu tô aqui pra cumprir promessa, porque eu sou assim, eu cumpro tudo aquilo que eu falo. E eu já quero que vocês decidam qual a próxima slime que eu vou fazer aqui no canal. Eu devo fazer a maior slime sem cola aqui do canal, ou eu devo fazer a maior slime fluff aqui do canal. Ai, mas tio Lucas, você já fez a maior slime fluff. Sim, mas eu quero fazer uma maior. Então se você quiser ver eu fazendo uma slime ainda maior, fluff gigantesca, que não vai caber aqui em lugar nenhum, escreva nos comentários. Mas tem a opção de fazer slime sem cola, né? Vocês é que vão decidir. Ai, tem que deixar o like, porque se esse vídeo atingir 20 mil likes, eu volto aqui e faço a slime que for mais pedida. Então chega de enrolar tio Lucas. Faz logo a maior crunch barra foam aqui do canal. Eu trouxe aqui dois tubos de cola. Eu acho que eu não preciso mais do que isso pra fazer uma slime gigantesca, porque as bolinhas de isopor vão dar volume na slime. Então ela vai ficar muito maior do que eu tô esperando. E eu trouxe aqui bolinhas de isopor. Micro bolinhas. Mas vocês acham que eu só trouxe isso aqui? Não, gente. Isso aqui é pouco. Olha aqui o saco de micro bolinhas de isopor. Gente, aqui tem um quilo de micro bolinhas de isopor. Ai, gente. Eu adoro. E eu tenho aqui mais de um quilo. Juntando com esse pacote. E com mais esses dois potes. Eu tenho aqui mais de um quilo de bolinhas de isopor. Não vou usar tudo isso aqui. Acredito. Não sei. Ou posso usar também. Depois da Butter Slime e da Fluff Slime, a Crunch Barra Foam é a que eu mais gosto. Eu amo essa slime. Então vamos começar a fazer essa slime, porque essa vai dar trabalho. Eu vou deixar aqui o saco de bolinhas de isopor. Vou pegar o meu recipiente. Esse aqui eu vou usar depois. Vai ser pra misturar as bolinhas. E eu vou ativar a slime na batedeira. Então eu vou colocar aqui a cola. Vou começar colocando um quilo de cola. Vou colocar agora o segundo quilo de cola. E eu acho que eu tô exagerando. Eu acho que se eu fizesse com apenas um quilo, já seria o suficiente pra fazer uma slime gigante. Mas eu gosto de exagerar, né? E eu sei que vocês também gostam. Coloquei os dois quilos de cola. Vou colocar agora um pouco de talco. Olha quanto talco, gente. Já vou misturando aqui e daqui a pouco eu vou ativar ela na batedeira. Mas os ingredientes todos eu vou colocar aqui. Tem uma névoa aqui de talco, né? Vou colocar agora um pouco de creme corporal. Mas não vou colocar muito. E também um pouquinho de óleo. Óleo corporal. Esse óleo... Bom, eu falo em todos os vídeos, né? Tipo que eu já tô ficando repetitivo. Que esse óleo é muito bom. Vou misturar. Pra essa slime eu escolhi o corante verde. Porque eu não fiz nenhuma slime gigante verde. Então eu vou colocar bastante corante verde. E dessa vez também eu vou usar o corante líquido. Porque é mais rápido de ativar a slime. O corante em gel demora mais. Mas em compensação também vai muito mais corante. O em gel é muito mais concentrado. Então apenas algumas gotinhas já deixa a slime super colorida. O líquido demora um pouco mais pra pegar a cor. Tem que usar mais corante. Como eu quero muito verde. Um verde bem bonito. Bem forte. Eu vou colocar bastante corante. Depois que eu misturei bem o corante. Eu vou colocar a espuma de barbear. E vou misturar muito bem. Agora que todos os ingredientes estão bem misturados. Eu vou ativar essa slime na batedeira. Pra ser mais rápido, né? Então vamos pro nosso passe de mágica. Pra eu voltar com a slime ativada. No 3, no 2, no 1. Tcharam! A slime está super ativada. A base. Vou colocar aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Olha que maravilhosa. Eu sei que vocês amam este momento. Não é mesmo? Olha que linda. Essa base verde é a primeira slime gigante verde que eu faço. Muito boa. Então aqui tem 2kg de cola. E eu já tô super ansioso pra transformar esta super slime numa crunch barra fome. Agora eu tô super curioso pra saber qual tamanho que vai ficar essa slime depois que eu colocar as bolinhas, né? As micro bolinhas de isopor. Olha. Chegou a hora de colocar as bolinhas de isopor, gente. Eu vou começar, claro, pegando dos meus potes menores e vou misturando. Depois eu vou colocar esse pacotão aqui de 1kg. Mas eu não vou colocar tudo, né? Eu quero fazer uma slime gigante, porém eu não quero fazer uma slime feia. Então eu vou colocar o primeiro potinho. Que isso aqui é de coisas que eu tinha já aqui no meu estoque. Um potinho. Será que eu já mexo? Não, vou deixar pra mexer no final. Outro potinho. Tem muita, muita bolinha. E agora eu vou colocar esse pacote aqui também. Que aqui também já tem bastante coisa. Vai ficar muito grande essa slime. Não pode dar um espirro aqui, né? Senão essas bolinhas voam pra tudo que é lugar. Agora eu vou colocar já um pouco deste pacote. Então eu vou abrir aqui um pedaço desse pacote. E vou colocar um pouco só. Aí depois eu vou misturar tudo e se precisar, eu coloco mais. Mas eu quero fazer uma montanha de bolinha de isopor. Nossa, e essa bolinha é muito pequenininha. Ainda é menor do que a que eu tinha aqui. Eu acho que tá bom de bolinha, gente. Olha o tamanho que vai ficar. Olha só. O pouquinho de slime e o tanto de bolinha. Vou começar a misturar então. Nossa, que bom, que delícia. Espero que eu não tenha colocado bolinhas demais. Mas vocês pediram, né? Vocês pediram muita bolinha. Então eu fui atrás de comprar um pacotão de bolinha de isopor. Tem que misturar tudo, tudo, tudo. E tá vazando aqui bolinha, gente. Nossa. Vamos lá. Se vazou espuma, não vai vazar a bolinha. Claro, né? Vai ficar enorme, gente. Essa slime. A maior crunch barra foam slime aqui do canal. Gente, eu adoro essa textura. Ó, já tá quase dando pra pegá-la. Mas eu acho que tem bastante bolinha solta. E eu acho que eu ainda vou ter que colocar mais. Porque eu quero ela com uma textura quase cloud. Cloud slime. Cloud slime. Slime cloud. Olha. Uau. Então eu tenho que apertar bem. Pra quê? Pra bolinha entrar na slime. Eu vou tirar aqui do meu recipiente. Olha o tanto de bolinha que já passou, gente. Eu vou colocar aqui em cima. Eu já tô pegando ela inteira, ó. E agora eu vou amassando ela. Pra ficar muito boa. E eu amei a cor verde. Olha. Uau, gente. Gente, eu tô sem voz. Eu tive uma tosse alérgica. E eu tossi tanto, eu tossi tanto. Que a minha voz falhou. Nossa. Tá pesada. Não vai precisar mais de bolinha. Eu acho que já tá o suficiente. O que eu tenho aqui. Mas ainda tem um pouco de bolinha aqui no meu recipiente. Que eu coloquei. Então eu vou tentar agregar tudo isso ainda. E as bolinhas vão voando pra tudo que é lugar, né? Quase. Perfeito. Eu não vou colocar mais muita bolinha. Porque senão vai passar do ponto. Aí vai ficar muito mais bolinha do que slime. Mas eu acho que dá pra colocar só mais um pouquinho, sim. Então eu vou abrir ela aqui. Vou colocar aqui do recipiente. Vou misturar. E eu acho que vai dar certo. Já vai tá bom. Mesmo eu adorando a textura gloss, a butter que eu fiz. A butter ficou muito boa. A butter gigante. Mesmo eu amando a textura das outras slimes gigantes que eu fiz. Essa aqui tá incrível. E sabe o que vai ser mais legal? Vai ser muito legal porque daqui uns dias... Tô cansando. Vai ser muito legal porque daqui uns dias as bolinhas vão subir da slime. Olha esta super slime crunch barra fome com micro bolinhas de isopor. Olha esta super slime. Olha esta super slime. Mais uma pra coleção, gente. Uma slime gigantesca. Crunch barra fome. Agora a gente já tem a Fluffy Slime Gigante. Nós já temos a Butter Slime Gigante. Nós já temos a Glossy Slime Gigante. Nós já temos a Slime que brilha no escuro gigante. Temos a Slime Unicórnio Gigante. E agora a Crunch barra fome. Eu amei o resultado. Amei. Achei a cor linda. Branco com verde. Eu amei. Eu tô apaixonado. Então é isso, gente. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Eu espero vocês, hein? Um super beijo do tio Lucas e tchau. 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 Tchau.